O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, criticou os decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam o acesso às armas de fogo. Parlamentares da oposição podem recorrer ao Supremo para suspender as medidas. Desde a publicação dos decretos, representantes de partidos independentes e da oposição estão se mobilizando na tentativa de derrubar as novas regras que autorizam a liberação de mais armas de fogo e munição no país. Com as mudanças, cada civil com registro poderá comprar até seis armas de fogo. Antes, eram quatro. Já os chamados caques, colecionadores, atiradores e caçadores poderão ter, respectivamente, dez, sessenta e trinta armas. Só acima desses limites será obrigatório o registro no Exército. Além disso, eles não precisarão mais de laudo psicológico emitido pela Polícia Federal. Uma declaração expedida por um clube de tiro, atestando que a pessoa é usuária regular de armas, será suficiente. As novas normas facilitam também o transporte. Quem tiver o porte terá direito de circular no território nacional com duas armas. A pauta prioritária do governo já previa a mudança no porte e na posse de armas. Mas o que incomodou parlamentares foi a forma utilizada. Um decreto presidencial sem discussão com o Congresso. Eu penso que o decreto tem um problema de forma, porque alguns aspectos dele exacerbam o poder regulamentar, invadem a competência do poder legislativo e só poderiam ser tratados por projeto de lei. Em casos como esse, Câmara e Senado têm duas opções na tentativa de derrubar os decretos presidenciais. Por meio de projeto de decreto legislativo, quando um parlamentar acredita que a regra alterada faz parte de uma atribuição do Congresso ou acionando o Supremo Tribunal Federal e alegando que a medida fere a Constituição. Fazer por decreto o aumento de até 60 armas para um indivíduo, além de ser uma medida equivocada, ultrapassa os limites constitucionais. Esse é um debate que tem que ocorrer dentro do Congresso. Vai gerar um facilitador para que o cidadão de bem possa efetivamente exercer o seu sagrado direito à legítima defesa.